E aí, vai ficar nenêzinha pra sempre? E aí, filha, você vai? E aí? Demora, meu Deus, pra pegar meu nenê. Né, filha? E aí, linda? E aí, meu amor? Jesus que vai te operar, meu sonho. E aí, filha? E aí, filha, e aí? E aí, e aí? Vamos lá, o cachorro. Que cachorro é esse? Tá latindo, sonho? Alô, 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 alô. Ei, sou. Que cachorro é esse tá latindo? Ó, ó, o telefone. Oi, dá um, hein? Oi, é maravilha de maravilha. Mas não tem um tempo. Que cachorro é um joço que ficou chefe, acker que artistinha, ao dia de novo, Até tirado aqui, Olha a rapaz! Em quebrou! O cara não tem, É. O cara não tem, O cara não tem! O cara não tem, É. Minha picolita Você tá boa, filha Vem, vem cá Minha sura Vem, tá, filha Vem, minha Tá doendo, filha É, choro Tá, choro Você quer os burquês, né, Melo? Nem Melo Melo É o que, Melo? É o que, Melo? É o que, Melo? É o que, Melo? Você vai dormir, Choro? Vem, Choro? Vem, Choro? Vem, Choro? E a sura é forte, né? Segundo dele castrada, tá assim, ótimo Vai dar o que pra sura aí? Você vai dormir, Choro? Vai, né, Choro? Tá, boa tarde, viu, Choro? Vem, Choro? Vem, Choro? Vai dormir Vem, Choro? Vem, Choro? Vem, Choro? Vem, Choro? Vem, Choro? Vem, Vem, Choro? Vem, Choro? Vem, Choro? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto